Chegando, irmão, chegando com muita informação pra você. Já vamos começar pelo que aconteceu na Avenida Rio de Janeiro. Socorristas do SEAT estiveram na Avenida Rio de Janeiro, em frente ao Teatro Mãe de Deus, pra dar atendimento a um jovem que teria sido espancado, o Fábio Gavião. É assim que ele se identifica, 40 anos de idade, estava com uma suspeita de fratura em um dos braços. A informação é que ele teria levado uma paulada no braço. O detalhe que me chama a atenção aqui, é que esse rapaz já é o segundo espancado no centro da cidade. Você lembra daquele outro? Essa semana mesmo, nós colocamos no ar aqui. Eu até falei, essa conversa aí tá faltando alguma coisinha. Tava faltando o liame, como dizem os nossos juristas, né? Tava faltando a ligação entre a história que ele contava, que tinha sido espancado pelo primo. Ele foi na Santa Casa pedir socorro e disseram que ele não podia ser atendido. E ele tinha sido atendido, ele ia ser atendido lá, só que ele vazou. Essas e mais aqui, ó. Isso aqui, que dia que foi? Isso aqui foi segunda ou terça? Acho que foi... Não, acho que foi quarta, né? Ah, a data não importa. O socorro do Seate, Seate foi lá, transportou esse cidadão pro hospital pra que ele pudesse receber, então, os cuidados médicos. Foi pra Santa Casa. Agora, irmão, tem um outro espancado no centro de novo. E esse não fala que foi o cunhado que bateu nele, não, viu? Diz que foi uma treta de rua e ele acabou tomando porradas. Os dois, os dois seriam pessoas que estariam perambulando pelas ruas de Londrina, tanto o vítima quanto o agressor. E o agressor simplesmente picou a mula de lá. O Fábio Gavião, 40 anos, foi atendido pela equipe do Seate, na Avenida Rio de Janeiro. O soldado com a vacina, ele foi vítima de agressão ali no local? Exatamente, Jefferson. Ele tava sentado na calçada, sendo amparado por equipe da polícia militar ali. A vítima relatou que entrou em vias de fato com outro cidadão ali e acabou sofrendo umas lesões. Ele tentou se defender com o braço? Sim, colocou o braço na frente. Segundo ele, foi de compaulada. Ele acabou sofrendo uma fratura no braço esquerdo. Agora, aparentemente, ele tava até consciente, tava orientado, conversando com vocês, tava até brincando um pouco. Sim, consciente, orientado. Tava um pouco brincalhão, mas devido ao uso de entorpecente e bebida alcoólica. Várias pessoas usaram de drogas neste local e as agressões todos os dias acontecendo aqui, né? Exatamente. Agora, vocês trouxeram ele aqui pra Santa Casa. O atendimento dele era mesmo pra hospital? Ah, sim. Por causa da própria regulação pela gravidade do ferimento dele, optou por direcionar aqui pra Santa Casa. Polícia militar também aqui na Avenida Rio de Janeiro, em frente ao Teatro Mãe de Deus, onde um homem foi agredido aqui. Cabo Sapelli, vocês vieram para o local pra fazer os levantamentos, né? Sim, o Copom passou pra nós, que tinha um indivíduo perturbando aqui a entrada do colégio aqui, Mãe de Deus, no centro de eventos aqui. No local, quando nós chegamos, visualizamos esse indivíduo aí, já com um machucado grande em seu braço e também no joelho, joelho direito, parece. E aí ele nos relatou que um outro indivíduo que é morador de rua, eles se desentenderam, ele parece que teria feito uma denúncia contra esse indivíduo aí, e aí se desentenderam e acabaram entrando em luta corporal. Só que o outro indivíduo acabou pegando um balaústre e foi dando vários golpes nele. Agora vocês fizeram, inclusive, aqui no patrulhamento no local pra tentar encontrar outra pessoa, né? Sim, fizemos o patrulhamento, porém, acabamos não identificando e não encontrando o indivíduo. Só encontramos esse cidadão aí que se encontrava lesionado aí já no local. Vocês, inclusive, ajudaram acionando o SEAT? Sim, ele precisa de tratamento, né? Estava com o braço bem luxado, a princípio aí com uma suspeita de fratura, onde foi acionado o SEAT e o SEAT nos respondeu prontamente. Cabo Sapelli, vários moradores em situação de rua têm brigado na rua, têm tendo agressão quase que direto, quase todos os dias, né? Sim, está tendo bastante ocorrência desse tipo, devido ao grande número de moradores de rua e usuários de droga, né?